Tomamos o controle Morte Morte Liquidando Lure no chão Inimigo abatido Ela está morta Serviço de inteligência abatido Comando, iniciar farredura adivante Morte de distância e matou Morte na metade da missão Sacando a lâmina Ativando barricada Escudo balístico pronto para a vitória Vante aguardando Vante inimigo acima Vante estabelecido acima Morte de distância Morte de distância Hellstorm disponível para envio Lançando fumaça LT do Vante em 50% Solicitando Hellstorm na minha área O Hellstorm Helicóptero de ataque no aguarda. Fizer 57 confirmando manobras inimigas na sua posição. Procedendo ao ataque. Dona de Vick 10. Abateu. Agressor eliminado. Atende. Fire Drake vencido. Monstro abatido. Defante aguardando. Agressor derrubado. Tempo de missão do Vick 10. Em 50%. Volta em combate. Vick 10. Sobre fogo inimigo. Cochila abatida. Hellstorm disponível para envio. O seu helicóptero de ataque foi destruído. Três inimigos mortos. Recapaculado. 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 Serviço de inteligência abatido. Helicóptero de ataque no aguardo. Python 2-2, iniciando a caçada. Sacando a lâmina. Alvo adquirado! A gente está fazendo pressão neles. Vençam! Aeroa 9 está apoiando! Python 2-2, rodando para a reserva de combustível. Dispositivo excelente. Os inimigos destruíram seu helicóptero de ataque. A norte chega. Hellstorm aguardando o envio. Reakon abatido. Spectre solicitando o lançamento do Hellstorm. Boa luta. Hora de receber o pagamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.